Agora sim a casa ficou muito mais... Rafael! Rafael! Oi Amanda, o que aconteceu? Olha pra cima, olha pra cima! Olha pra cima, olha... Ai, o que tá acontecendo aqui, hein? Tá chovendo lava! A nossa casa vai pegar fogo! Como assim Amanda? Da onde surgiu essa chuva de lava? Eu não faço ideia... Ai, o mago, ele pode falar pra gente o que tá acontecendo! Ei mago, o que tá acontecendo? Fala com ele Amanda! Fala com ele! Conta pra gente, o que que é isso? O que que a gente tem que fazer pra impedir? Não é possível! Ai, essa não! A caverna! O que? Não, não, eu não vou entrar na caverna pra salvar o mundo dessa vez não! É perigosíssimo, todo mundo que entrou lá nunca mais voltou! Ai, a caverna do Siren Head Amanda, é uma caverna muito misteriosa, ela carrega várias lendas e reza uma das lendas que a cada mil soldados e guerreiros que entraram lá ninguém sobreviveu! Essa daqui, ó é a caverna do Siren Head! O mago falou pra gente entrar lá só que qual que é a chance da gente voltar e não sumir também, né? Ih, olha isso! E o alçapão tá ali! Ninguém nunca conseguiu retornar! Amanda, sério é muito perigoso essa caverna! E o pior é que não dá pra ver nada porque é tudo escuro e eu eu não acho que é uma boa ideia a gente entrar lá Rafael! Qual que é o pior? Entrar lá ou pegar fogo a casa? A gente precisa salvar a nossa vila e o mundo do Minecraft! Sério! Porque senão a chuva de lava vai destruir tudo, Amanda! Então tá bom! Nós somos corajosos e nós vamos entrar nessa e vamos conseguir trazer uma solução pro nosso mundo! Vai, vai, vai! Então vamos lá eu vou abrir o alçapão e no 3 você pula 1, 2, 3! Amanda! A partir de agora vocês estão presos em um mundo tóxico que foi abandonado há muito tempo vocês precisam conseguir chegar até o final dos desafios para conseguir o último fragmento para ligar o portal que está dentro dessa sala cuidado com as armadilhas e o gás tóxico os monstros e você só tem uma chance sigam as setas vermelhas e fiquem atentos a tudo vocês tem 10 minutos para retornar então tem um cronômetro nossa Amanda a gente está muito lascado muito lascado temos tempo para conseguir realizar tudo isso pensa só se aqui é um mundo tóxico isso significa que deve ter tido experimentos por aqui deve ter dado muito errado e deve ter cada bicho doido ali fora então provavelmente aquele monstro que estava dentro da jaula ele deve estar com um fragmento que vai ligar esse portal e aí o portal vai ligar por inteiro e nós vamos conseguir a recompensa de 250 mil reais e também voltar para o nosso mundo mundo normal então vamos lá eu acredito que esse lugar essa casa que a gente começou é uma casa tipo uma zona segura tem até um muro olha isso que isso olha só parece que teve uma galera aqui que não se deu muito bem nossa tem muita gente morta aqui ei toma cuidado para você não pisar no tóxico porque senão você vai ficar envenenada eu não sei não faço ideia de como que devem ser os monstros daqui você percebeu as armaduras que nós começamos olha essas armaduras que forte é verdade são muito loucas ei acabei de abrir o primeiro baú e olha só tem um livro vamos ler aí o que que tá escrito tá não tá escrito nada só tem um número número 1 será que significa desafio 1 então eu vou guardar esse livro que pode ser que a gente use lá na frente é importante só lembrando Amanda que o nosso desafio aqui é conseguir chegar até o último monstro e pegar o fragmento para poder ligar o portal ganhar os 250 mil e você viu aqui na tela no canto tem um cronômetro a gente tem 10 minutos para conseguir chegar lá ai significa que assim que a gente ultrapassar aqui a zona de segurança a quarentena nós estamos expostos ao mundo tóxico ó pelo visto essas aqui são as setas vermelhas que ele tava falando ali no mural lembra então a gente tem que seguir essa direção aonde tá ó tem essa seta aqui e logo ali na frente tem uma outra seta vermelha então a direção deve ser pra lá cuidado com essas minas terrestres tá Amanda porque se você pisar vai explodir tudo nossa isso aqui é uma sentinela Amanda ah isso já estão nos atacando ó a gente tem aqui uma arma tem também um machadão gigante e essas são as armas que a gente tem cuidado com a mina terrestre que tá aqui do lado eu tenho bastante munição ai que que é aquilo ali olha só Rafael é um monstro de duas cabeças ai tem um monstro aqui embaixo Amanda ai que isso eles voam tá certo a seta tá bem aqui você tá vendo nossa tem mais um ali em cima tem alguns esqueletos ali atrás eles já começaram a aparecer e eles são muito doidos olha tem que fazer o desafio do parkour eita eu preciso recarregar nossa esse monstro aqui tem muita vida acaba com ele vai joga ele lá embaixo pronto passei o desafio vem Amanda vem vem ai essa não ai meu Deus do céu vem logo Amanda eu acabei caindo junto com o monstro nossa eles estão me atacando eles são muito fortes eu tô sem munição eu tô sem munição recarregando preciso recarregar me ajuda meu Deus Amanda é muito forte acerta ela acerta ela recarregando nossa Rafael ela tá criando uma plataforma aqui que coisa estranha que isso olha aqui o que que ela dropou eu vou pegar pra mim que eu não sou besta ah não sei usar não atenta você ah é tipo um bastão é um bridente eu não sei se é a gente que é muito fraco ou se é os bichos que são muito fortes ah isso aqui é tipo um arpão olha inclusive tem duas duas barrinhas aqui em cima ó de um monstro que parece que é roxo peraí tem um monstro ali na frente toma cuidado deixa eu recarregar com certeza é ele vamos vir por aqui ó vem por aqui ele é forte vem vamos focar nele me ajuda tá vamos lá fogo tem um lobo aqui parece ah não já tá recarregado que isso me ajuda que bicho forte ó eu já percebi que vai ser muito difícil a gente precisa andar junto Amanda tem umas partes do mapa que tá muito escuro e aí é onde os bichos spawnam né tem que tomar cuidado olha parece que tem uma espécie de acampamento aqui na frente tá vendo e um baú vamos dar uma olhada que tem dentro ó outro livro o acampamento era desse cara aqui ó eu acho que ele morreu tem outro livro cadê o que que tá escrito nesse livro deixa eu ver tá escrito não tem o número 7 no livro será que é tipo um código e aí precisa ter os números é o que tá aparecendo viu toma cuidado tem um bicho ali na frente não esse bicho aí ele é muito forte será que se a gente passar de fininho ele não vê é eu acho que não Amanda ele vai perseguir a gente até o último minuto tá vamos a gente tem que passar por aqui acerta ele nossa ai ei que isso que que é isso aqui ei o que que aconteceu parece que veio um enderman do nada aqui um enderman diferente ele atacou o bichão e a minha tela ficou toda roxa a minha também nossa tá muito escuro por aqui Amanda sério tem que tomar cuidado ó tem uma seta aqui vermelha a seta e um outro baú também ai não 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 é aquela mulher de novo aquela que anda chorando com o cabelo na frente é tipo uma bruxa quando eu cheguei perto dela ela abriu assim na minha tela toda ó tem outro livro aqui deixa eu ver o que que esse livro fala será que é outro número ó deixa eu ver olha aí qual que é o número é o 5 tá então já entendi isso aqui deve ser alguma senha pra abrir alguma coisa alguma porta óptico tem uma mina terrestre ela tá balançando ui que isso aí rapaz olha aí um monte de cruz que isso que lugar é esse Amanda ai que horror tem uma pessoa aqui que já foi já arrasta pra cima ó você viu esse item aqui no meu inventário olha que legal ativa ele olha isso ele cria uma camada uma camada de proteção uma barreira de proteção Amanda o que que é aquilo ali aqui atrás olha só pra isso aqui embaixo tem um monte de peixe aqui Amanda nossa se a gente tentar passar eles vão atacar a gente tenta acertar mata todos eles que isso olha o tamanho do dente desse monstro não a gente não tem que passar aqui debaixo não né eu dei a volta tenta pular ali pelo lado tá esse aqui foi o último agora já dá pra passar cuidado atrás de você Amanda tá cheio de um fantasma aqui em volta Rafael acerta ele são fantasmas esqueletos espera eles não estão atacando a gente que estranho será que eles só estão aqui de passagem não confio não confio ataca ele sério pra onde será que deve levar ó tem uma seta aqui você viu então o caminho é naquela direção é pra essa direção e temos um outro baú ali ei Amanda tem mais um livro aqui então abre vai qual que é o próximo número deixa eu ver se tem algum número mesmo tá é o número 8 é agora já entendi eu acho que isso aqui realmente é uma senha eu quero os 250 mil eu quero derrotar esse monstro sério muita grana ó pera aí a seta falou pra gente vir pra cá mas é o que pra onde não tem nada ó tem um buraco aqui olha quem tá aí embaixo nossa que bicho aquele ai tem um fantasma toma cuidado pra não cair a gente tem que fazer o desafio do parkour tá beleza já vamos atacando ele daqui de cima nossa tem um cavaleiro ó eu vou tentar usar o meu escudo que eu ganhei aqui tá usa aí vai ele funciona ai agora tá recarregado não come poção come poção senão eu vou morrer a poção não tá adiantando muito nossa eu ganhei umas coisas meio estranhas também olha tem mais uma cama aqui de acampamento e tem outro baú ei mas esse baú não tem nada dentro um baú vazio ai Amanda olha aquele monstro ali embaixo eu não tô nem um pouco a fim de saber o poder dele viu ó cadê a seta aquilo ali não me agrada a seta tá mirando pra baixo então a gente vai ter que descer por aqui ó toma cuidado descer pela água por conta dos espinhos tá ai olha esse cavaleiro olhando pra mim eu falei pra você que ele teleporta olha aí ele tava lá em cima tem ai tem outro não você tá me acertando Amanda cuidado cuidado com ele Rafael cuidado ai ai pulei pulei nossa ele tá preso na água ok pronto ai me ajuda Amanda nossa eles tão me encurralando ai tem até zumbi ai ai olha essa parte foi a mais fácil eles não vão atacar a gente porque eles são alérgicos à água Amanda alergia à água que horror deve ser por isso que eles tão fedendo tanto que isso vamos derrotar esse aqui me ajuda foca nele não a água secou ai ai não eles vão vir pra cá agora cuidado pronto nossa a gente conseguiu ai ai deixa eu derrotar esse zumbi nossa olha esse outro muito forte esse esse essa abóbora Rafael é o cavaleiro ele se transforma em três cabeças nossa é por isso que ele ainda tá viu oh tem um machadão aqui você viu que isso é uma marreta ai a marretada a marretada do Thor Amanda olha aqui a marretada do Thor pega ai vamos ver se é boa testa a marretada do Thor mas é pesado não né ah ela só ajuda a quebrar mais rápido nossa eu esperava mais meu Deus Amanda o tempo tá acabando a gente precisa ser mais rápido tem uma seta aqui será que a gente vai ter que entrar aqui e descer é isso tá mas aqui não tem nada que estranho por que que eu tô perdendo vida ah ah Rafael o que? que lugar é esse? é uma parede invisível uma parede invisível meu Deus Amanda olha que lugar é esse você tá vendo o que eu tô vendo? eu estou vendo tem um bicho vindo pra cá nossa olha tem um palhaço com certeza deve ser ele o nosso alvo ai 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 mas ele não ataca ai ele tá atacando agora ele tá vindo ele tá vindo tá todo mundo vindo que isso? come maçã ele é muito forte esse monstro é muito poderoso ele tá quebrando os blocos ele tá quebrando os blocos? acerta ele pronto um já foi foi um ah eu fui envenenado essa não tem mais dois palhaços ali pega pega deve ser um boss aquele ali deve ser um dos boss ele é muito gigante ele é um super palhaço que super palhaço Amanda? super palhaço não existe ai ele é um palhaço muito forte olha aí me ajuda ele tá quebrando tudo eu vou usar minha barreira uh olha só pra isso ele não consegue te aceitar é ah eu achei que ia ser mais eficiente ele quebrou igual um papel você olha ali ele vai te atacar pronto pronto conseguimos sério eu acho que essa foi a vez que a gente mais morreu beleza eliminamos os guardiões e os seguranças do boss olha ali ele ó você viu que tem uma porta ali e ela tá cercada de bedrock deve ser o lugar pra pra gente poder pegar o fragmento é verdade a gente pega o fragmento e assim consegue ativar o portal e retornar tá então beleza ó eu tô vendo daqui também a porta tem uma senha é uma senha é uma porta de senha eu acho que deve ser as senhas que estão nos livros que a gente conseguiu é juntando tudo é a resposta pra gente conseguir abrir Amanda eu vou ter que ser um pouco o que que é isso quem que tá tacando bomba ninguém não é você é eu achei um negócio aqui ó tá eu quero ver se eu consigo vir por aqui porque a gente vai ter que ficar num lugar onde o palhaço não consegue chegar ó por exemplo aqui tá vendo a gente consegue fazer uma proteção ele até agora não percebeu que a gente tá aqui é ele não percebeu tá vamos atacar ele deixa eu lançar minha granada nossa ai nossa rafael me ajuda que isso que isso ele é muito forte ai que isso meu deus rafael nossa amada me ajuda que que é isso aqui me ajuda me ajuda as cabeças do palhaço estão voando eu tô sem munição pega minha arma toma usa ela pronto pronto consegui conseguiu tá mas tem mais uma cabeça ali em cima tá tem que derrotar ela sério usa a mira acabou quase todas as munições já é eu acho que o pior já foi amada agora derrotamos o boss é só conseguir sair por essa porta ela tem uma senha é provavelmente é uma senha de números tá eu vou pegar todos os livros que nós temos aqui e a gente vai ver qual que é a senha né então ó coloca aí por favor número 1 beleza número 1 número 7 7 número 5 5 número 8 número 8 então é 1 7 5 8 até agora não rolou deu errado deu errado 1 7 5 8 tá será que é porque tá faltando algum número zero deixa eu ver não não foi também o palhaço ele tava com algum número na mão alguma coisa assim você se lembra eu só lembro de um monte de cabeça voando querendo acabar com minha vida ó que lugar estranho esse aqui né esses túmulos assim olha isso deve ser todas as vítimas que esse palhaço pegou é amada tem uma coisa colorida aqui no teto tem algo vermelho o que que é é o número 5 número 2 não é o 5 é o número 5 ah tava de cabeça pra baixo é o número 5 será que esse é o número que tá faltando na porta deve ser ele deve ser o último número 1 7 5 8 5 abriu tá um túnel que vai levar a gente pra outro bichão quer ver só o nosso tempo tá acabando ó estamos aqui em mais um lugar é pelo jeito não tem mais nada por aqui amada olha tem um baú aqui mais uma senha nossa olha quanta maçã encantada olha ali rafael é o nosso fragmento provavelmente amada esse é o fragmento que vai ligar o portal ele é um fragmento verde conseguimos encontrar agora a gente precisa voltar lá pra aquela base tóxica vamos lá o portal está ligado amada a gente vai conseguir voltar e receber a nossa recompensa de 250 mil reais finalmente só de chegar perto ele já ativou com estrelas em volta pronto joguei o fragmento e agora ele está ativado vamos voltar o o o